Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu fude com você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu fude com você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu fude com você eu fiz Pra que ficar, ficar, ficar se lamentando Tudo que eu fude me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu fude com você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra quê? Tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Pô! Pra todo o meu teste Pô!